Música 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 Tabo a distância do Espírito Santo Cabe, profeta Simão Gonçalves está à disposição Inc., inicialmente vamos ouvir como está à disposição aí da juventude esta juventude mesmo que ontem pediu a sua santidade, o profeta Simão Gonçalves hope que voltasse são e salvo de Portugal a Açores esta juventude ainda que teve força ontem de realizar a sua primeira conferência internacional nas terras do sumo sacerdote ou do sacerdócio real. Juventude, queremos ouvir a vossa disposição. Jovem, paz! Paz! Paz, excelentíssima disposição. As mamães, paz! Paz! Extraordinária disposição das mamães. Vamos ouvir a disposição aqui dos papais. Papais, paz! Paz! A igreja em geral, o nosso Deus, Deus! A igreja em geral, o nosso Deus, assim o nosso querido Pai, ter o respeito da nossa disposição da Estadua, com muito respeito nos candidatos, o nosso querido Pai, do Senhor Amado. É com o meu bem-boa! 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 Filhas e filhos de Deus, queremos mais uma vez agradecer a Deus Pai, todo poderoso e misericordioso, por ter concedido este dia, o dia que foi consagrado para o adorar, para o louvar, para o agradecer e também para pedir o seu reino, assim como também a proteção daqueles que ele criou. Por isso, tenho dito e repito mais, de que com esta vontade, com este sentimento, com esta esperança, tenha deixado as vossas casas para atravessarem ruas, para pagarem passagens nos táxis, até vir a este lugar santo, para o adorar, para o agradecer, para também a louvor e pedir também com certeza a proteção divina. É ou não assim? É ou não assim? Por isso, Igreja de Cristo, hoje, dia 24 de agosto, estamos já a começar a celebração do dia 31, conforme já foi aqui anunciado pelos coros que me antecederam, dizer que separamos quase sete dias para que este dia aconteça. Por isso, a Igreja de Cristo, sabendo bem a importância deste dia, está aqui, com certeza, com este intuito, com esta intenção, com esta vontade, de poder louvar a Deus, aquele Deus que mesmo Daniel, na cova dos milhões, não nos deixou. Ou não assim? Porque finalmente, mesmo na cova de Leão, Deus nos dava alheio do seu escolhido. Por isso, aconteceu o dia 31. Então, é dia da glória, dia da alegria, não é força humana, filhos de Deus. Eu tenho dito várias vezes, a força física nada pode resolver. A inteligência humana nada pode fazer. Por isso, Paulo dizia, eu quero dizer a todos vocês, de que a minha palavra, o meu ministério, não se baseia na consciência humana, ou na sabedoria aprendida pelos homens. Dizia isso, e dizia ainda bem, de que estou a dizer isso para que a fé das pessoas não se apoiasse aos homens, mas apenas aquele que faz, e fez, e me consagrou para falar a vocês. Estão a fazer entender? Fá, sim. Esta é a clareza da mensagem do apóstolo. Está a dizer que a minha palavra, significa também, a minha luta, não se baseou na consciência humana, nem pela vontade física do homem, mas pela vontade daquele que me enviou e me enviou a voz para anunciar-me a sabedoria. E ele disse, digo isto, para que a vossa fé não se apoie aos homens. Estou a citar 1 Coríntios, capítulo 2, iniciado no versículo 2, pode dizer aqui embaixo, em contareza, as palavras para pronunciar neste momento. Esta é a verdade, esta é a franqueza, esta é a honestidade. Estão a entender, igreja? Está. Então, significa dizer, quando chega neste momento, louvem a Deus Pai, que fez com que lutei e eu vencei na cova dos leões, e dizer, bendito seja Deus Pai o Criador, porque nos fez com que o nosso dirigente, o nosso pastor, vencei? Vencei. Ou não assim? Vencei. É ajoelhar e dizer a Deus, melhor é que dê-nos Pai, porque não confundiste o seu filho, o seu filho e o seu filho. Aleluia. Aleluia. Como dizia, estamos nestes dias que se aproximam, se avisiam, deste comemoração, mas também, conforme estão a ver, a igreja tem as cadeiras vazias, desde a hora do início do grupo, estamos à espera de uma delegação que vai visitar-nos, que enviou-nos este mensagem de que iríamos visitar hoje, ou vamos visitar hoje, mais que às 11 horas. Por isso, estamos a aguardar para que esta visita chegue no nosso recílio e possamos brindar a eles uma calorosa decisão, como a casa de Deus, a casa de Deus, a casa do Espírito Santo, a casa para toda a gente. Ou não assim? Uma delegação do governo e também do partido em penal. Estamos à espera, porque já são quase menos de um quarto para as doze horas. E a igreja continua esperando para que a delegação chegue e possamos receber-lhes com toda a alegria. É ou não assim? É. Filhas e filhos de Deus. Amém. Também, antes de entrarmos no sermão de hoje, queria reforçar aquilo que o secretário acabou de fazer leitura, na leitura dos comunicados e avisos. Dizia-se que o nosso culto não se vai celebrar no dia 31, como era propósito da igreja, porque finalmente, como disse mesmo o seu comunicado, nós estamos no mundo, embora não sermos do mundo, mas estamos no mundo, estamos numa sociedade e nós também somos cidadãos. Sermos cidadãos, temos que saber como viver no meio também dos outros cidadãos, para não sermos também diferentes e vistos como radicais. É assim que a direção da igreja sentou, na quinta-feira passada, para analisar esta situação, que iria colocar em causa também a nossa própria dignidade e a nossa forma de pensar, no meio deste mundo e da nossa sociedade, o que deveríamos fazer sobre a nossa comemoração, já que também temos dito que as datas devem ser comemoradas nos dias próprios. Mas chegamos no consenso de que temos que respeitar também as autoridades e respeitarmos também o consenso dos outros, que são as igrejas irmãs, que vão reunir na cidadania desportiva para celebrar um culto adusivo às eleições, um culto de ação de graça, um culto de pedido de oração a Deus para que as eleições, que são as segundas em Angola, venham a decorrer um clima de paz, de tranquilidade, de harmonia e de aceitação dos resultados que hão de vir no pleito eleitoral. Por isso, penso eu que a direção da igreja não errou. Errou ao tomar esta decisão? Não, senhor! A direção da igreja errou ao tomar esta decisão? Não, senhor! Seria um pouco ridículo se nós estivéssemos aqui a celebrar o nosso culto, e toda a gente na cidadania, todas as igrejas na cidadania, e os toquistas no porto a celebrar o culto adusivo às 31 de agosto. Seria um pouco mau. É ou não assim? É, senhor! Por isso, a igreja pensou, e pensou bem, no sentido de que no dia 31 de agosto, toda a gente, os que não vieram aqui hoje, os que não têm tido participação efetiva nos públicos, possam se preparar ou devem se preparar para que no dia 31, todos os caminhos de Viana, a Capuaco, de Rocha Pinto, a Ilha, devem dar aonde? A Cidadania! Aonde? A Cidadania! A Cidadania! É também o momento em que a igreja deve mostrar-se, deve aparecer, ou não assim? É, senhor! E não ficarem em casa, não, senhor! E alguém dirá, para que ir na cidade de Deus se não tem nada a ver com as eleições? Quem que te disse isso? Quem que disse que você não tem nada a ver com as eleições? Você, sim, senhor, tem algo a ver com as eleições. Porque só temos a paz, só estamos a circular bem, porque não há guerra, ou não assim? É, senhor! Se houver guerra, não vamos circular, se houver confusão, não vamos andar. E eu dizia no ano 2000, de que eu vim para esse nosso objetivo, pedir a paz que tem que vir, e a igreja voltar como ontem foi, ou não assim? É, senhor! Esqueceram os nossos objetivos? Não! Então, se temos a paz, agora vamos às eleições, vamos abster nós? Não! Ficaram nas nossas caixas e dizer, não, aquilo é com eles, nós não falamos bem. É isso? Não! Diz-nos respeito ao processo eleitoral. É a forma também que os cristãos devem participar na vida política do país. E algumas coisas, há bem que rever, algumas coisas das nossas doutrinas. Dia após dia, o crescimento, o desenvolvimento da própria humanidade. Com certeza, dia após dia, iremos adequar-nos conforme aquilo que é bom e que nos garante a segurança e a boa convivência na Terra. Porque somos sábios e luz do mundo, não somos luz dos céus. Se somos luz do mundo, temos que nos adequar às nossas posições e não continuamos a ser radicais em formas que não nos levam a nada nenhum. Igreja de Cristo. Só para tirar o exemplo, a Igreja Católica e a Igreja de Ministros têm visto o protagonismo que eles têm. E eu tenho dito isso sem qualquer vergonha, sem medirar, porque falam a verdade. Têm um grande protagonismo neste país. São eles que têm membros no governo, são eles que têm membros no Comitê Central, são eles que têm membros no Conselho de Ministros. E os topoistas não têm ninguém. Só há uma confusão. E o fim? O fim de vemos como vivemos. Só Deus trabalha quando há alguém. Deus trabalha nos homens. Olha, homem, Deus aí trabalha. Não nos palcos como as pessoas pensam. Deus nunca trabalhou nos palcos. Deus fala ali onde ele colocara alguém. Israel foi liberto não porque Deus entrou na casa de faraó. Não, ele enviou Moisés, vai à casa de faraó. E antes de Israel habitar também no Egito, é necessário que Deus criasse algum método, abratasse um método em enviar quem? José morar na casa de faraó. E tornou governador. Daniel foi um dos grandes governadores do reino da época. Temos como começar a ter consciência limpa. Tem tempos e cada tempo tem as suas coisas. E não temos que continuar a ser crônicos nas doenças que podemos curar. Por isso, a igreja tem que ter a consciência de que é uma instituição que vive na terra. E viver na terra tem que se associar, tem que se adaptar naquilo que é positivo. Para gostarmos da fé, usufruir e termos uma vida tranquila, tranquila. Se não tivermos ali tantos ministros no governo deste país, falarão por nós, ou não assim? Falarão por nós. Mas o vale não vai entrar como ser o ministro, para ir profetizar. Vai entrar? Não! Vamos lhe dar tempo? Não! Mas o vale será o filho desta igreja que se forne como ministro. Então, você tem que dizer? Esse que será o vale a falar lá como nós. A falar lá em nome de Deus? É! Em defesa do ministério da palavra de Deus? É! Tem que ter consciência, a igreja? Até quando vamos abrir a nossa profissão? E isso é necessário. A hora é essa de participar. A nossa forma de participar, nessa altura, é essa. Irmos das eleições. Demonstrarmos de que nós descobrimos de que somos cidadãos de os céus, mas habitamos na terra. Na terra. E precisamos que a terra esteja em paz. Em paz. Em tranquilidade e desenvolvimento. Embora hoje, isso eu queria dizer quando o objetivo estivesse aqui, infelizmente, ainda não chegou. Embora hoje, ainda nós, como gente de Deus, pessoas, entendemos ainda alguma limitação, mas sei que tarde possível, teremos ainda uma liberdade. Liberdade de quê? Nós somos a consciência crítica da humanidade. Nós somos grandes analistas. Nós somos grandes analistas. E temos que ser assim impedidos. E temos que ter tempo. Porque dizemos a esse povo, por exemplo, eu dizia naquele dia quando fui entrevistado, sobre os programas, eu fiz o ajudar o programa. Mas agora, como dizer a esse povo, que o programa está bom, é esse, é aquilo, é aquilo? Como dizer, se não temos a sua forma? Como vou transmitir a essa igreja? De que o programa está assim, está assim, está assim, está assim, Como vou dizer isso? Como? Só vou dizer, forte e consciência. Estão me entenderam, Gustavo? Sim! Mas, tenho certeza, se hoje não, tarde ou cedo, teremos liberdade de dizer, olha, não dizer que eu vou te, não sei, não sei, mas posso dizer que o programa assim está bom, e bem estruturado, ou não assim? Sim! E é consistente, por dar vida às pessoas. Mas, hoje, ainda não temos a liberdade, só estamos a dizer, volte, é consciente? É consciente. Filhos de Deus, e os meus filhos fazem parte dos aparelhos do Estado, para que estão ao vivo. Estou a falar errado ou estou a falar certo? Estou a falar certo? Estou errado ou estou certo? Estou a falar certo! Eu, por exemplo, sou chamado, rei dos programas, sim, senhor, agora vocês, como que vão entender que o programa A ou B é o melhor? É o melhor! Porque o português só diz, volte em consciência. Qual é a consciência? A pessoa não foi ensinada, não foi ensinada, como que vai ter uma consciência? Aqui está o problema! A igreja de Zimbabon, que vai se despedir, que vai se despedir, que vai se deslocar dentro da semana. Nós, e eu também, em nome de Deus Pai, que me enviou, estou completamente satisfeito. e também, e também, sinto de que a missão que recebestes, como também os anteriores discípulos receberam da mão do próprio mestre, hoje, também recebeste dois, terá, na verdade, sucesso, porque já fizeram tanto, antes de terem chegado por aqui. E ao terem chegado aqui, com certeza, receberam a adrenalina. Agora, vamos salpitar, com uma bola cheia, para anunciar o evangelho, em todos os cantos de Zimbabon, Moçambique, Marlowe, e em toda a parte do mundo. Seja esporte a Cristo! Igreja de Cristo! É alegria ou não é uma alegria? É uma alegria! É um motivo da igreja repositear-se, e dizer a Deus, Deus Pai, graças a Deus, porque pensávamos que o momento somos nós, afinal, somos ruins? Sim! Somos ruins! Confio em Deus Pai, escolhendo os seus servos, que tu destinaste, para conduzir este barco, para que no teu reino, sejamos milhões e milhões, porque é a Arca de Cristo? É Cristo! A Arca de Cristo é para milhões e milhões, não para ois pessoas, como no oi, não. Este é de milhões e milhão? Milhão! Por isso, este é de milhões, devem começar a entrar na Arca, e vós sois os pastores, buscar e gostar de eles. a responsabilidade da outra parte, porque a igreja é encontrar, a igreja é central. A igreja é central, está, na verdade, no momento de se sacrificar, como também as igrejas de Jerusalém se sacrificavam, para levantar as outras igrejas que estavam a iniciar, e que estavam em condições de dificuldade, a igreja de Coríntia, a igreja de Gália, a igreja de São Vicente, tudo, tudo. Então, os de Jerusalém tinham que contribuir as diferentes ofertas, para que Paulo levasse as igrejas que estavam em dificuldade, em dificuldade. E essa missão não terminou, continuou até hoje. Isto quer dizer que, para nós, também está a responsabilidade de, contribuirmos com alguma coisa, para que a igreja de Zimbábue, sinta, na verdade, o peso da igreja ser central. Não é mala, porque preparamos mala, não. Se conseguimos até contentores, de roupas brancas, para Zimbábue, melhor o ser? Será. Melhor o ser? Será. Ou não assim? Será. Se conseguirmos, todos nós aqui, eu ter cinco fatos brancos, você ter três fatos brancos, a mamãe ter cinco fatos brancos, o papá ter também oito fatos, o outro jovem, ter até três fatos brancos, o ano juntarmos, quantos que temos? Quanto que temos? Muitos. Muitos e muitos. E assim que a igreja deve trabalhar. É a solidariedade. São os atos de fé. As obras da fé. As obras de amor. Não está arrumada de tanta roupa que precisa mais. E há gente que precisa. Você arruma ali, arruma, prepara bem, bem, arrumada, é posto dos plásticos de dados, é enviado a outra pessoa que precisa. Assim, quem larga ainda é fé? Ainda é fé? É fé. É fé. Por que você só quer me guardar, só aqui, amar, com a Deus, amar, venha todos, beba-os para de baixo? Hein? Filhos de Deus. Por que você quer arrumar Pasou?